O que vocês estão falando? Por que o meu papai gano? Eu me lasquei, não deu pouco inscrito. O cara já não vai pegar... O cara não vai pegar mais inscrito? Volta! No Brasil, a gente tem que colocar isso. Alguém postou um caminhão pago no Facebook, a senhora lá pediu para bloquear. Verdade. Já acho que foi porque eu acho que é o mapa RBR. Eu acho que é o mapa RBR que mandou bloquear. Eu acho que os caras é foda, né? Eles é fodão, bagaraz, manda no mundo inteiro. Vai ter cara utilizando ainda, velho. Aí o meu funcionou, né? Aí, eu mandei o Prit aí. Vou ver se pega o meu celular aqui, velho. Se pegar, eu digo que vocês estão bocados. Por que, Obama? Se você ficar sem Facebook, vai ficar triste? Claro, meu canal não vai crescer mais. Ué, mas você depende do Facebook... Não, peraí. Você depende do Facebook para o seu canal crescer? É isso mesmo que eu ouvi você falando, Obama? É. Meu filho, você está num planeta... O planeta que você está, filho. Está precisando de... Entendeu? De alguém para... Aí, velho. Meu Facebook no celular está pegando, né? No celular está pegando? É, o meu também. Ah, velho. Acabou de chegar uma mensagem aqui. Daqui 20 minutos, o Facebook no celular será bloqueado para manutenção... O que mais que está falando aqui? Vou mandar uma mensagem para você. Por tempo indeterminado. Aí, ó. Não me manda mensagem, não, velho. Você só viu me mandando mensagem. Ei, senhor. Está num programa de fala. Está num programa de fala. Ele fica mandando mensagem. Ajuda aí, velho. Vê a hora que é. E tu está aparecendo aqui que está online, velho, para mim. É mesmo? Sério, irmão? Sério? Facebook. Facebook está dedurando, então? Pera aí, deixa eu dar um jeito aqui. Por que você sem Facebook? Boa noite. Boa noite. Chegou mensagem aqui não, Obama. Eu mandei aqui, sim. Arô. Eu mandei, velho. Mas, miserável. Vou subir a na orelha da velha. Pô, vou aproveitar e mexer no celular agora. Hashtag vota o cult. É, hashtag vota o BCN. É, hashtag vota o Google. É, só falta o Google. Manda para cá. Só falta o Google. O Google está funcionando. Qual fez? Que está com erro. É, o culpado é o Falcão. Fica atacando lá o Facebook. Então, só falta. Aí, teve um cara aqui que botou dois minutos. Faz dois minutos que ele postou o negócio no Facebook. Então, ele também está pegando. Só vocês que são ruins que não estão pegando. É. Aqui na região sul. É por umas respostas dessas que você descobre que se o Facebook acabar amanhã, muita gente morre. Se suicida na hora. Exatamente. Porque, pelo amor de Deus, o cara arrumou um desespero desse por conta de uma bosta de um programa de computador. Volta! O mundo está perdido mesmo. Nossa, Dan. Sorry. Summit went wrong. Pô, na moral, vamos postar lá no Facebook. Hashtag vota o Facebook. É, vou botar lá, velho. Agora, hein? Vou botar, né? Vamos postar lá. Eu vou postar lá. Hashtag. O general postou, né? Cai tudo. Até o Facebook caiu, velho. Tem que cair tudo. Vamos postar lá. Hashtag volta a Facebook. Tá aí, ó. Volta! Volta! Eu não fui! 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 O que? Bom, quando eu estou me lascando por Facebook, eu vou comer. Eu acho que eu ganho mais. Já que eu volto. Treca a noite também, filho. Ela? É. Vamos daqui para ela. WhatsApp. WhatsApp. É WhatsApp. WhatsApp parou também. WhatsApp parou também. Tem que voltar o Orkut, velho. WhatsApp e nada. Eu estou começando aqui agora. Partiu. Tem que voltar o Orkut. Nossa, e forte. É pelo filho. É pelo computador. Partiu todo mundo Skype. O Orkut. No tempo do Orkut, não tinha essas frescuras todas. Tá vendo? O cara bota lá em cima que está a manutenção. Né? Né? É muito idiotice. Ai, que burro. Eu vou ir dar o zero para ele, hein? Esses caras são muito burros, bicho. É, pô. É, só tu. É cego? Que cara revoltado, jovem. Pergunta idiota, resposta cretina. Isso é Lady Murphy. Vai, continua, Leandro. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. E ela é mais ainda, porque tá abrindo pra ver, né? Voltou, Leandro. Voltou? Aê! Estamos no ar novamente, outra vez, de novo. É fato venérico. Aê! Já comenta lá. Já comenta lá, Leandro. Facebook voltou. Tchau. Todo mundo vai botar, a gente dá que voltou. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí, né? Com o Facebook deu pau. Ô, Giovanni. Acabei de ter... Você fazendo essas leituras aí, e fazendo seus comentários, eu acabei de ter uma ideia. É geni. Pegar um dia... Um dia que o Facebook deu pau no mundo. E fazer uma live, só assim, ó, de pergunta cretina, e você dando pra vaca, sua cachorra. Cala a boca. Então, como a Bia tava dizendo... Desabafou. Cala a boca, cachorra. Enfim. Nécio. Como eu estava dizendo, fazer uma live de pessoal fazendo perguntas cretinas, e você dando as respostas idiotas. Eu apoio. Eu apoio. Então, é assim, ó. Eu faço a... O pessoal faz a pergunta, eu leio a pergunta, eu vou dar muita risada, cara. Dá lindo. Aceita o desafio? De mandar suas perguntas... Exatamente. Vai funcionar assim, ó. Vocês vão... Vai escrever assim, hashtag, pergunta cretina, e vai fazer a pergunta. Aí, nós vamos fazer uma live, dando as respostas. Tobe, tobe. Você tava gravando? Tchau, moleque. E aí, nós vamos fazer uma live, dando as respostas... coaching. Obrigado.